Voltamos com o Gente do Rio, conversando hoje com Henrique Blecher, CEO da Bait Incorporadora e vice-presidente, tanto do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, quanto da ADEME, que é a Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário. Henrique, temos na Câmara de Vereadores, foi aprovado o projeto Reviver Centro. Ele prevê estímulos, vários benefícios para as construtoras fazerem residenciais para revitalizar aquela área que ficou meio abandonada, digamos assim. Vocês já têm projetos que já foram feitos lá, vocês têm interesse como construtora e como é que o mercado está vendo esse projeto do Reviver Centro? Então, o Reviver Centro, a gente fez um levantamento, um estudo, e eu particularmente, pessoalmente participei muito da discussão quando o prefeito Eduardo Paes chamou o mercado para conversar. Eu estive com ele, com o secretário Fajardo, enfim, o secretário Chico Bulhões, e a gente esteve lá conversando e mostrando a nossa visão. O centro é um paciente moribundo, ele está na UTI. Então, a gente entende e acha louvável que o governo municipal olhe para o centro e decida revitalizar e ajudar justamente a fazer uma releitura urbanística do centro. Na nossa visão, a iniciativa é perfeita, mas o mercado é soberano. Então, na nossa visão, faltaram algumas leituras um pouco mais adequadas em linha com o que, na nossa visão, faria o mercado acelerar a ida ao centro. A gente até propôs algumas coisas lá, algumas foram discutidas e incorporadas e outras não. E na minha visão, a que poderia acelerar muito esse processo não foi incorporada, que é justamente você ir para o centro. O centro hoje, como disse, ele está muito mal. E o mercado do Rio de Janeiro, não é que ele está maravilhoso. O mercado do Rio de Janeiro, ele está, digamos assim, aquele paciente que está saindo da UTI, mas ainda requer muitos cuidados. Ué, mas os primeiros empreendimentos que foram lançados lá foram um sucesso. Mais ou menos. Você teve um empreendimento que foi lançado na Biscondinha 1. Teve um da W3. Então, teve o da W3, que vendeu num preço de metro quadrado que, aí que eu vou chegar, não viabiliza, pelo menos na minha conta, eu ir para o centro. E outros, acredito que também. Teve um outro lançamento lá, mais voltado para Casa Verde e Amarela. Na área portuária. Isso, que foi bem, foi bem. Esse mercado, ele tem ido bem. E ali é um lugar maravilhoso para esse tipo de mercado. E teve um outro lançamento lá também, mais perto da Biscondinha 1, que não foi nada bem. E outros que foram para o lado também que não foram bem. Não estou dizendo que o centro não é maravilhoso. O centro é muito bom. O centro está pronto. E eu gostaria muito de incorporar no centro. Mas, assim, a conta precisa fechar, né, Mônica? Então, na nossa visão, ela não está fechando e está tendo algumas iniciativas. Agora mesmo se falou que vai fazer no prédio antigo da Mesba, um residencial. Mas é de um proprietário só. É um patrimonialista. É uma holding patrimonial de um grupo. Ele está lá com o prédio parado e ele vai fazer um residencial. Agora, eu não vejo muitas iniciativas para ir ao centro e desenvolver. E o que você acha que falta para isso? Eu acho que, assim, faltava uma política um pouco mais, digamos assim, um pouco mais intensa na questão de contrapartidas para o centro começar a pegar. E aí, depois que o centro começasse a pegar, o que eu quero dizer pegar, começar a se pegar com as pessoas indo para lá morar, pagando, começando o preço, o ganhar preço o centro, porque ele é um lugar para se ter um preço bem melhor do que ele tem hoje, viabilizando a conta. Quando começasse isso a acontecer, cortava-se esse tipo de benefício e acabava com o benefício que o centro já estava autossustentável. O que eu quero dizer com isso? A gente propôs que quem fosse construir no centro tivesse uma contrapartida e pudesse usar um benefício dessa construção de área que construiu, uma porcentagem, para construir em qualquer outro lugar da cidade. Para que quando você, eu, fosse fazer uma análise de um investimento, fizesse a análise dos dois juntos. E aí viabilizaria. E faria eu ir para lá. Por exemplo, o Arpoador. O que eu lancei agora. Se eu pudesse usar esse benefício, certamente eu teria feito dois, três empreendimentos no centro. Porque valeria a pena, do seu ponto de vista financeiro, a análise dos dois juntos. Isso não aconteceu. Isso aconteceu, mas de uma forma muito restrita. Restringiu-se a lugares muito específicos. Botafogo, um pedacinho. Onde você pode fazer essa contrapartida. Isso, exatamente. E o que acontece? No momento que você pode fazer essa contrapartida em lugares muito pequenos e poucos ativos, o incorporador não absorve esse ganho. Porque ele absorve esse ganho andando no terreno. Então, os preços sobem e aí viabiliza de novo. Então, assim, faltou um pouco, digamos assim, um pouco mais de estender um pouco mais esse benefício. E benefício você dá e você corta. Quando você percebesse que o centro pegou e vai pegar, mas acho que poderia pegar muito mais rápido e de uma forma muito mais assertiva, você cortava os benefícios. Porque o centro é um lugar para se incorporar. É maravilhoso. Tem tudo ali. É, tem toda a infraestrutura, né? Exatamente. Não tem por que não se incorporar no centro. Só que eu acho que, assim, o centro precisa de muito estímulo. Muito estímulo. E a Operação Reviver Centro também, existe uma outra coisa. A iniciativa do prefeito é maravilhosa e ele conhece bem de centro. Ele fez o programa, o projeto lá do Porto. Mas, muito daquelas... Fez do Porto, fez VLT. Fez várias outras coisas. Muitas legislações. A Operação Reviver Centro é também uma releitura de várias legislações que já aconteceram, já existiram décadas atrás, para revitalizar o centro e o centro não foi revitalizado. É. Um dos projetos do atual prefeito na outra gestão foi o Porto Maravilha, né? Sim. Não, mas eu digo com relação ao próprio centro, assim, você tem várias iniciativas que estão na Reviver Centro que já estavam décadas em legislações espaçadas, porque a legislação urbanística do Rio é uma coisa absolutamente neurótica, né? Em termos de... é muita coisa. Tanto é que eu acho que o Fajardo está fazendo isso bem e está tentando consolidar essa legislação. Então, já tinha muita coisa lá e isso não foi suficiente para proteger o centro da degradação que ele sofreu. Então, assim, eu acho que essa releitura foi importante, mas faltou um pouco mais, na minha opinião, faltou um pouco mais de assertividade. Faltou diálogo com o mercado ou faltou... não adianta você dialogar e não ouvir também, né? Faltou ouvir. Diálogo teve. Diálogo teve. Enfim, mas... Faltou? Como diz o meu analista, a escuta não foi adequada para uma releitura. E agora temos também o novo plano diretor, né? Será que esse problema vai acontecer com o novo plano diretor também? Então, o novo plano diretor, as pessoas não têm muita noção do que é um plano diretor, né? O plano diretor é a vida urbanística da cidade nos próximos 10 anos. E a vida urbanística da cidade nos próximos 10 anos, ela muda a cidade para os próximos 50, 60 anos, né? Então, assim, a gente está conversando. A ADEM, o Sinduscom, acabou de passar por uma reformulação, né? Duas eleições. No Sinduscom, o Hermolim teve aqui... Cláudio Hermolim é o novo presidente do Sinduscom. É um cara extremamente hábil, inteligente, conhece bem o mercado, conhece o mercado do Rio, de São Paulo. E na ADEM é o Marcos Asciano. E na ADEM é o Marcos Asciano, que é um grande amigo, como também o Hermolim. Pessoas extremamente capazes e eu estou ali para ajudar. A gente está próximo, está conversando. O Eduardo é um cara muito aberto para conversar. A gente tem, enfim, tido várias reuniões com ele, com o secretário Fajardo. Mas, pelo que eu soube, pelo que eu já ouvi falar do plano diretor, por exemplo, no mercado imobiliário, a ideia é estimular a construção na Zona Norte, São Cristóvão e Centro. Isso. É o mesmo... Isso. A ideia é estimular a construção nesses... Mas existe uma certa leitura sobre a densidade demográfica, sobre a densidade de cidade, na minha opinião, equivocada. E essa leitura faz com que eles olhem para algumas outras áreas e restrijam bastante a construção e a incorporação e o desenvolvimento dessas outras áreas. Isso, para mim, é um problema muito sério. E, a partir daí, eles começam a ter uma relação. Está no plano diretor uma relação de outorga. O que aconteceu em São Paulo, por exemplo. Ou seja, para você construir nesse terreno, você vai precisar pagar uma outorga para a prefeitura. Isso não é uma surpresa. Isso existe em vários lugares do mundo. Só que a forma como está sendo feito, na nossa visão, na visão do mercado imobiliário, é um pouco atabalhoada no sentido de não ter regras de transição muito claras ou ter regras de transição ainda muito curtas. E uma transição, de novo, o planejamento urbano de uma cidade, ele impacta décadas nessa cidade. Vários exemplos disso na cidade. Então, a discussão tem que ser ampla e está sendo. O mercado está participando. E é um planejamento. Você vê, esse agora está sendo revisto dez anos depois. Exatamente. O mercado tem participado. A Câmara, é bom que se diga, o presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, é uma pessoa extremamente acessível também. A gente tem discutido muito com ele. O relator Rafael, o vereador Rafael, é uma pessoa extremamente também acessível. A gente tem participado bastante. E vamos ver o que vai acontecer. O que a gente quer, as pessoas tendem um pouco a olhar o mercado imobiliário e o incorporador como especulador. A gente não é um especulador. A gente é um desenvolvedor. A gente corre muito risco para desenvolver. E o dono do terreno, em via de regra, esse tenta se beneficiar ao máximo desse terreno para si. E não vejo nenhum problema nisso. Agora, para a gente desenvolver, a gente é que investe. A gente é que cria emprego. Para a gente desenvolver, o mercado é soberano. O mercado precisa responder. E a gente não vai lutar contra o mercado. Não tem jeito. Preço, condição e etc. É o mercado que dita. Não somos nós. Pois é. Até onde deve ter a interferência dos gestores públicos no mercado? Você que é dirigente das duas principais entidades do mercado imobiliário. Até que ponto deve haver essa interferência? E essa interferência é boa ou restringe, como você está achando, que está restringindo o Reviver Centro? Eu acho que... Bom, eu sou um liberal, né, Mônica? Então, acho que essa relação tem que ser a mais... A intromissão, vamos chamar assim, deve ser a menor possível. O próximo de zero. Mas, no caso de um plano diretor, é claro que o plano diretor nasce da população, da sociedade civil, mas é o executivo que propõe e implementa. Eu acho que, assim, eu acho que não se deve tentar antecipar demanda, entender qual é a demanda, qual é a vontade, qual é o desejo das pessoas. E isso, infelizmente, se faz proibindo você de fazer coisas. Isso é ruim. É, e isso aconteceu, por exemplo, nas Vargens, né? Isso aconteceu nas Vargens. Onde foram canceladas todas as licenças e tem muita gente lá com projetos já em andamento, com projeto aprovado, pagando IPTU, pagando segurança, em contrapartida, as construções irregulares também estão aí, né? Exatamente, sim. Então, acho que o Estado, ele tem que, na minha visão, ele tem que dar a política pública geral e deixar o mercado se autorregular. Assim, essa é a minha visão. E o mercado se autorregula. Não tem jeito. E as Vargens deu um bom exemplo, mesma coisa. Assim, fora, sem falar na segurança jurídica, né, Mônica? Assim, é bom que se diga que o mercado nobiliário, ele gera muita riqueza, mas ele também necessita de um capital muito intensivo, né? Então, é difícil você imaginar, por exemplo, que você vai investir dezenas, às vezes centenas de milhões de reais no empreendimento, no projeto, no desenvolvimento de um projeto, com medo de amanhã a regra mudar, né? Isso não existe, né? Então... E isso é uma coisa que acontece muito no Rio de Janeiro? No Brasil, né? No Brasil. Isso acontece bastante. No Brasil, até o passado é incerto, né? Então, a gente tem medo. É claro, quando você tem um governante como o Eduardo, isso te dá um pouco mais de diálogo, de tranquilidade, porque eu acho que ele é uma pessoa experimentada, experiente, e entende um pouco, entende bastante dessa questão do... até porque é formado em direito, salvo engano. Então, entende bastante a necessidade de se olhar o Estado Democrático de Direito e a segurança jurídica. Mas, assim, a gente tem medo. A gente tem bastante medo. E não só a gente. Eu sou minhoco da terra, né? Eu sei caminhar aqui nessa maluquice. Mas como é que você explica para um estrangeiro que, olha, olha, você comprou um terreno que podia construir, sei lá, 15 andares, hoje pode construir um. Como assim? Mas quando eu comprei era 15, pois é, mudou, agora é um. Tudo bem, mas é um para daqui para frente. Não, não, para você também mudou. É coisa de maluco, né? Então, num mercado onde necessita de muito capital intensivo e o tempo de maturação é muito longo, a gente precisa de segurança jurídica. A gente precisa de segurança jurídica.